Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisado no vídeo de hoje, vou falar algumas novidades do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês, porque ontem o canal chegou a marca de 400 mil inscritos Manos, é sério, isso é um número surreal pra mim, vocês são demais mesmo, de coração obrigado pelo apoio de todos vocês aqui diariamente no canal Manos, vocês são incríveis, enfim manos, pra começar, eu vou falar sobre duas coisas que vão sair do jogo hoje Primeiro deles, é o sistema de presentes, quem ainda não enviou aquele presente para um amigo seu que você está afim de enviar Fique sabendo que hoje é o último dia para você estar fazendo isso, tá? Pode ser que o sistema de presentes volte daqui a algum tempo, na verdade é muito provável que isso aconteça Mas, vai saber, ele pode demorar tipo uma temporada pra voltar assim como foi, né, na temporada passada Então manos, se você está afim de enviar um presente para um amigo seu que está de aniversário semana que vem ou nesse mês Envie hoje, tá? Porque é o último dia para você estar fazendo isso E outra coisa que acaba hoje, é a promoção do envelopamento gratuito Se você ainda não apoiou nenhum criador de conteúdo na loja Hoje é o dia, né, o último dia na verdade para você estar fazendo isso e ganhando esse item de graça na sua conta Você vai lá na loja de itens e clique na opção apoiar um criador E coloca o nick de qualquer criador de conteúdo que você está afim de apoiar E se você quiser me apoiar, eu vou ficar muito felizão E manos, agora trocando um pouco de assunto Eu vou falar sobre a Copa do Mundo do Fortnite Sim, manos, ela foi anunciada hoje no site oficial da Epic Games Olhem só o que diz lá no site Detalhes sobre a Copa do Mundo do Fortnite E os 100 milhões de dólares em prêmios em 2019 Para encerrar nossa série de três publicações sobre o competitivo do Fortnite Estamos compartilhando os primeiros detalhes sobre a Fortnite World Cup E os 100 milhões de dólares em prêmios do competitivo para 2019 Copa do Mundo do Fortnite A jornada para esse campeonato começa com 10 qualificatórias semanais do torneio online de 13 de abril a 16 de junho Com prêmios que totalizam 1 milhão de dólares por semana E que serão amplamente distribuídos entre jogadores elegíveis do Fortnite Os 100 melhores jogadores solo e as 50 melhores duplas de todo o mundo Se juntarão a nós na final da Fortnite World Cup Na cidade de Nova York de 26 a 28 de julho Com um total de 30 milhões de dólares em prêmios Cada um desses jogadores receberá pelo menos 50 mil dólares E o campeão da Fortnite World Cup, solo, vai para casa com 13 milhões de dólares Você não joga Battle Royale? Teremos eventos adicionais na final da Fortnite World Cup Com diversos desafios personalizados em diferentes modos e formatos Se você comemorar com a gente em pessoa Ou sintonizar para assistir online e não perder a ação A Copa do Mundo do Fortnite terá diversão para todo mundo Mais formas de ganhar Continuaremos concedendo 1 milhão de dólares em torneios com prêmios em dinheiro Semanalmente até o fim do ano Esses torneios terão uma variedade maior de modos e formatos para abrir o leque competitivo Também concederemos ferramentas de torneios e prêmios Para parceiros selecionados para que o Fortnite competitivo Possa atender melhor a mais países e regiões ao redor do mundo Em nossa jornada para considerar um total de 100 milhões de dólares em 2019 Fique ligado nos canais sociais do Fortnite Para mais atualizações do competitivo E para saber como participar da final da Copa do Mundo do Fortnite Conforme nos aproximamos da ação E aqui embaixo eles colocaram um detalhe bem interessante Que para ser elegível e participar de qualquer competição do Fortnite Jogadores precisam ter pelo menos 13 anos de idade Jogadores com idades entre 13 e 17 anos Precisam de permissão de um pai ou guardião legal Jogadores precisam estar em situação regular a respeito de suas contas EPIC registradas Sem infrações não divulgadas Jogadores também não podem ter penalidades pendentes De qualquer quebra de regras oficiais da EPIC O evento é nulo onde for restrito ou proibido por lei Termos e condições adicionais de elegibilidade podem ser aplicados Mas galera, olhem só Isso é um negócio muito interessante para o competitivo do Fortnite 100 milhões de dólares em prêmios nesse ano Uma parada insana E terá a Copa do Mundo do Fortnite E na final presencial que vai ser em Nova York Terá 30 milhões de dólares em prêmios Insano demais E eles falaram aqui que são os 100 melhores jogadores solo E as 50 melhores duplas do mundo inteiro E eu estou confiando que vai ter algum brasileiro representando nós nessa Copa do Mundo Mas para se classificar para a final Obviamente tem que passar pelas qualificatórias Que vão começar no dia 13 de abril até o dia 16 de junho Serão torneios semanais, tá ligado? E eles vão totalizar 1 milhão de dólares por semana E vai ter duração de mais ou menos 2 meses, tá ligado? Daqui a um mês e meio mais ou menos vai começar E obviamente que até lá teremos mais informações de como participar dessas qualificatórias Que também tem uma recompensa muito bacana Enfim, é um negócio que eu achei muito da hora mesmo Uma novidade muito legal Que com certeza vai aumentar a dinâmica e o gosto pelo competitivo do Fortnite Battle Royale O que vocês acharam? E rapaziada, hoje lançou os últimos desafios da prorrogação Olhem só os 4 desafios que foram lançados O primeiro deles é para você jogar partidas de hora do drift com um amigo Apenas 3 partidas, um desafio muito simples Outro desafio é para você agradecer o motorista do ônibus em diferentes partidas Em 7 partidas diferentes, muito fácil também Outro desafio é para você vasculhar baús ou caixas de munição em uma pista de corrida Ou em uma boate 7 baús ou caixas de munição no total nesses dois locais A pista de corrida fica lá no bioma de deserto Acho que todo mundo sabe onde é que é E a boate fica lá onde tinha umas fábricas que foram destruídas A metade pelo iceberg bem perto da cidade da sorte E esse desafio eu tenho certeza que não vai ser tão fácil assim Porque, mano, aquele outro desafio Que era para você pegar baús ou caixas de munição lá no bairro Foi um caude ser resolvido, mano Tava pior do que aquele lá de bobinas treçoeiras na temporada 5, se eu não me engano Tava realmente todo mundo caindo lá, tá ligado? Ficando muito difícil Então, esse desafio aqui, por mais simples que seja Pode ser um pouco difícil, né, de ser completado E o último desafio é para você durar mais que 75 oponentes Em uma única partida Um desafio muito simples também E lembrando que se você completar 13 desafios de prorrogação Você vai liberar o passo de batalha da temporada 8 de graça Mas hoje não é o último dia para você estar resolvendo esses desafios Muita gente tá com essa dúvida Mas você tem até o dia 27 desse mês Para estar resolvendo esses desafios e estar liberando o próximo passo de batalha Aí na sua conta, beleza? E um desses desafios que foram lançados hoje está com certo problema Olhem só o que eles colocaram no Twitter Nós estamos cientes do problema que não deixe os jogadores completarem O desafio de agradecer o motorista do ônibus Todos que completaram a quest receberão os créditos por ela assim que a correção sair Atenciosamente, o motorista Aí um usuário no Twitter, né, o José Renato falou o seguinte Podia ter uma skin do motorista E o próprio Twitter do Fortnite respondeu com aquela carinha pensativa, tá ligado? Ou seja, manos Não duvido que em breve teremos uma skin de motorista Aí no Fortnite Battle Royale E essa ideia foi sugerida há muito tempo lá no Reddit Muita gente já fez concepts de motoristas aí do ônibus Mas até o momento essa skin não foi lançada no jogo Vocês gostariam de ver uma skin parecida aí no Fortnite? Porque pode ser que essa carinha represente alguma coisa mesmo E um negócio muito interessante que o pessoal tá comentando na comunidade É sobre os aviões Recentemente um cara no Reddit perguntou sobre os aviões E um membro da Epic Games respondeu o seguinte Que os aviões vão ser colocados no cofre no início da temporada 8 Ele confirmou isso, tá ligado, ali no Reddit E isso foi colocado hoje, né, muita gente tá falando sobre isso E o cara confirmou, manos Então é muito provável que no início da próxima temporada Pode ser que junto, né, com o lançamento da temporada 8 Os aviões sejam removidos aí do jogo Eu tinha falado nos vídeos recentes aí, né, não faz muito tempo Que eu achava que um veículo seria colocado no cofre Mas eu estava postando no carrinho de compras Já que não era tão utilizado Mas pelo visto, o primeiro veículo a ser colocado no cofre Vai ser o avião O que vocês acharam disso, né? Provavelmente essa mudança realmente vai acontecer Aí já na semana que vem E outra coisa que chegou no jogo hoje Quer dizer que voltou É o modo Hora do Drift Porém, algumas modificações foram feitas nesse modo Essas aqui são as mudanças Eles reduziram o tamanho do primeiro círculo Aumentando o destino da entrega de suprimentos Eles adicionaram mais 10 entregas no primeiro círculo E as tempestades se movem mais devagar no meio e final do jogo Além disso, eles adicionaram mais 10 segundos Entre as tempestades do meio e fim de jogo Baús foram habilitados E o aparecimento das fendas portáteis em baús foi aumentado Então essas foram as mudanças desse modo Que você pode também resolver um desafio da prorrogação E gurizada, outra parada bem interessante Que eles colocaram no Twitter É sobre a skin do prisioneiro Olhem só Atenção você que tem um passe de batalha Complete todos os desafios secretos do prisioneiro Antes do fim da temporada 7 Para garantir suas variações Ou seja Se você tem a skin do prisioneiro, manos Você tem até o final dessa temporada Para estar desbloqueando todos os seus estilos secretos Na temporada 8 você não vai conseguir fazer isso É diferente então da skin do Ragnarok E da skin do Lobisomem da temporada passada Que você poderia desbloquear os estilos delas Em outras temporadas Mas é um pouco diferente Porque aquelas skins eram de experiência Para estar desbloqueando os estilos O prisioneiro é apenas você em alguns locais do mapa Estar desbloqueando facilmente Então se você tem a skin do prisioneiro Mas não tem os seus outros estilos Fique atento Porque somente até o final dessa temporada Você poderá desbloquear E manos O último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje É um negócio bem interessante É sobre o vídeo que eu fiz ontem No vídeo de ontem Eu falei sobre essa picareta aí A Lulareta, né? Que ela foi encontrada nos arquivos No início dessa temporada 7 Mas logo ontem que eu fiz o vídeo falando sobre ela Ela apareceu na loja de noite, tá ligado? Foi muita coincidência Um negócio bem engraçado Mas né, quero esclarecer aqui Que foi somente coincidência, tá? Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Sobre a Copa do Mundo Do Fortnite E também outros prêmios Que eles estarão distribuindo ao longo, né? Desse ano Aí no competitivo do jogo O que você achou sobre isso? E fique atento também Que hoje é o último dia Do sistema de presentes E também para você estar adquirindo, né? Esse envelopamento de graça Na sua conta Apoiando qualquer criador de conteúdo Na loja, tá? E rapaziada O sistema de presentes, né? Como eu disse, ele pode voltar Mas pode ser que demore muito tempo Então fique ligado nisso E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos Também para eles crençarem sabendo de todas Essas novidades importantes E para aquele seu amigo Que ama ou odeia os aviões Para ele ficar sabendo Que é bem provável Que o avião, né? Seja colocado no cofre Na próxima temporada, né? Na semana que vem Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui!